Tudo isso, essa música eu quero a ajuda de vocês Vocês já estão separados aí na roda galera? Vocês já ouviram falar em World of Death? Vamos fazer uma parede da morte aqui E outra parede da morte aqui pra essa música Bora lá, separa, separa Vamos lá, separa No 3, as 3 paredes se encontram Vamos lá, separa, chega mais Isso, vamos lá No 3, as 2 se encontram Essa música se chama Escolhas Segura, no 3, segurei 1, 2, 3, 4, 2 No! Vou falar pra vocês No fundo do coração Não tem nenhum festival De rock no Brasil De rock No Brasil Como o porão do rock Eu abro pro rock E mais nada Que nesse aqui que não tem um monte de porcaria É difícil pra caralho Tem um monte de banda que tá começando Um monte de banda velha Um monte de banda que faz rock and roll na veia É muito legal Muito obrigado por receber a gente aqui em Brasília A gente tá muito feliz de estar aqui Valeu Obrigada gente Pátria amada É pra você Essa canção Desesperada Canção de desilusão O que é que vai acontecer? É a minha fã 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 Galera, vou pedir humildemente pra fazer uma contagem regressiva Pra mostrar aqui pro Max que Brasília vai fudar pra caralho Vou fazer aí galera, uma contagem do 5 então, bem alto pra chamar os caras do palco Galera, bom show a todo mundo e vamos lá mais alto que eles 5, 4, 3, 2, 1, só o flávio Só o flávio, só o flávio, só o flávio Mais alto E agora no ponto, o mais mais alto So fly! Brasilia! Vamos detonar essa porra! Bata o povo! Ei! Ei! Lipponar! Dr. Martinus! Abre a roda aí, caralho! Fuma aí! Um, dois, risco! Porque eu me perdoí! E na frente, evoluí! Se encontro! E tortura! Matava todos! Virar na puta! Fuma aí! 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 Música Música comecem a trabalhar um disco que se chama Roots e essa é a primeira música que saiu nas sessões do Roots e essa que se chama Straight Hikke agate no O que é isso? O que é isso? O Porão do Rock é foda, mano Fudido pra caralho E o mais importante é que a produção Sempre deu espaço pra banda underground aqui Vocês vão ver aqui a banda mais underground Vocês vão ver a banda do mainstream Eu quero agradecer de coração aí, ó A produção do Porão do Rock Não só a oportunidade pra gente Mas tanta banda underground que tem a oportunidade Tá tocando aqui Muito obrigado, é o Porão do Rock, mano Do caralho mesmo É isso aí, vamos detonar o 10 de merda nessa porra aí E aí Obrigado.